Eu realmente queria testar o Birdstopper e parece que ele funciona mesmo, hein? Cara, é incrível isso que o Bearing é bem fácil de acolher. Lembrando que esse combo do Perfect Phoenix é muito usado em competições, cara. Opa, será que o Bearing vai arregar? Uou, não acredito. É. Hum, perdeu. Quase deu um overfinish, hein? Uau, cada porrada que o Achilles dá nos adversários, cara. Ah, não sei se ele vai aguentar de novo, hein? É, não aguentou. Isso porque o X-10 Plus tem muito Life After Death, mas o detalhe legal é que o Achilles não está eclodindo mesmo estando usando o Bearing, cara. É, tem que tomar cuidado. O Achilles é muito agressivo. Uau, não acredito. Segundo Burst. Incrível. Esse combo é bem interessante, hein? Uh! O importante é lançar forte o suficiente para... Uau, que belo overfinish! Então, é lançar forte o suficiente para ativar o Kakusei System, não é? Para ativar os Burst Stoppers e aí tentar impedir que ele ecloda. Eu acho que ele está funcionando melhor do que no Valkyrie, porque ele tem dois Burst Stoppers. Uau! A armadura já causou o estrago que tinha que causar, hein? Uh! Finalmente um Burst! Excelente! Excelente! Uau! Quem diria que um combo com o Bearing ia estar se dando bem contra um combo competitivo. Girando para a mesma direção, é claro. Mas se for o Springer, é tranquilo. Uau! Será a estamina dessa vez, hein? E é isso aí! Life After Death! Uau! Uau! Calma aí, Fênix! Não vai para fora, hein, cara? Agora os dois já reduziram bastante a velocidade. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Parece que não vai dar para a Achilles, hein? O Bearing é resistente, mas nem tanto quanto você usa quando um combo competitivo. Mas é legal como ele volta sempre para o meio da arena para tentar contra-atacar. Isso eu achei da hora. Parece que mais uma vez não vai dar para o Bearing. Isso aí, viu? O Achilles bate muito forte, né, cara? Olha só! É, mas acho que de novo o competitivo vai levar, hein? É isso aí. A gente está falando de um Perfect Phoenix em um X-10 Plus, afinal de contas. Essa batalha foi mesmo para testar os Burst Stoppers aqui do nosso querido Choset's Achilles. Os combos que eu utilizei foram o Choset's Achilles Double Wall Bearing, justamente para testar mesmo com força. E funcionou, cara! Os Burst Stoppers estão funcionando muito bem. A batalha foi incrível, como vocês puderam ver. Ele levou o Burst só uma vez? E ele batalhou contra um combo extremamente competitivo, realmente muito utilizado em competições asiáticas, que é o Perfect Phoenix Outer X-10 Plus. E é isso, Bladers! Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí. E até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho